Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vocês não fazem ideia do que chegou aqui hoje, vou mostrar pra vocês. Isso merece, né? Merece? Ou se merece, hein? Enfim, gente, hoje também vou dar uma organizada aqui no apartamento, vou levando vocês com a gente, tá bom? Então, são exatamente meio-dia, gente, eu tô desde 10h30 fazendo mil trabalhos, consegui parar agora. Vocês verem que eu tô até maquiada, né? Tava fazendo mil coisas por aqui, fazendo alguns reels pra empresa, né? Enfim, agora que a gente vai começar a organizar aqui o apartamento, na verdade eu vou dar pra ir no Lourenço primeiro, né? Que aí eu já fico mais livre. E vou levando vocês aí com a gente, tá bom? Espero muito que vocês gostem, não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal também, se vai chegando agora, tá bom? Aproveito pra acompanhar a gente também no Instagram, fica aparecendo aqui na tela. E o link fica na descrição do vídeo, então, sem enrolação, bora ver o que chegou. Olha o que temos por aqui, chegou nossos móveis REM, olha, gente, meu Deus, tô apaixonada. Um móvel desses, vocês já sabem qual é. Agora, deixa aqui nos comentários qual será o outro móvel. Eu já falei em um vídeo qual será um, né? O outro eu ainda não falei. E, gente, móveis REM é, assim, incrível, incrível. Eu tava olhando no Instagram, tá bom? Deles, né? E, assim, tem muitas opções de móveis, tá bom? E aí, eles trabalham com cozinha. Gente, eu fiquei apaixonada pelas cozinhas molduladas. Também, é, trabalham com guarda-roupa. Enfim, uma infinidade de móveis que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem conhecendo. E aí, no vídeo que a gente for montar determinados móveis, eu vou deixar o link, tá bom? De compra também, pra quem se interessar, né? E, gente, cara, estou muito, muito feliz por essa mega conquista, né? Fui notada pela REM, então pensa, gente. Estou muito feliz e muito grata. E aí, hoje não vai dar pra gente montar, porque a gente precisa realmente dar um jeito aqui no apartamento. Mas, quando a gente for montar, vamos gravar tudo pra vocês. E eu vou falar direitinho sobre cada móvel, tá bom? Mas, antes disso, vai lá conhecendo o Instagram da REM, pra você ficar babando nos móveis. Porque, cara, são um mais lindo que o outro, sério. Então, sem enrolação, né? Bora começar agora aqui. Vou dar o banhozinho lá no Lourenço e depois a gente começa. Bom, bora continuar nosso dia por aqui. Hoje tem que fazer tempero. Já saí um pouco mais cedo, comprei esses, os ingredientes, né? Do nosso tempero, tá tudo aqui. E fazer um estrogonofe ali agora. Mas, primeiro, vou dar uma lavada aqui nessas vasilhas de café e janta. Pra depois fazer, né? O almoço, deixar tudo limpo primeiro. Mudança de planos. A gente ia lá e arrumar ali a cozinha, mas chegou visita. Malu e Rian. Minha mãe vai levar o buffet, gente. Já quero ver como é que vai ficar lá, hein? Aham. Já vou pensar lá, como que eu vou enfaixar. Ah, e ele tem umas decoraçãozinhas, se quiser, pôr no buffet aqui dentro. É, vai com um brinde. Brinde? Agora a gente vai... Né? Não é só um brinde. Ah, e... Acho que aquele quadrinho que você pegou. Qual quadrinho? Depois eu devo pra minha mãe. Aquele, que é da minha mãe. Então ele tá. É, não sei se você pode. Você guarda, senão ela não ligou fora. Não, mas eu ligou fora já. Ah. E aí, chefe, né? Agora a gente vai tentar descer ele, que esse aqui é pesado. Né? A gente tirou as portas, já tá lá no carro. Agora vamos tentar descer. E aí, galera? Ficou? Sério? Sem as portas, né? É. Tá vendo? Então foi bom ter tirado as portas. Bom, gente, depois de meia hora a gente conseguiu amarrar o buffet lá no carro. A Malu já levou. Agora vou voltar aqui na cozinha, lá vai ser rapidinho, picar esse frango. Pra gente fazer o estrogonofe, pra gente almoçar. Vamos liberar a pilha aqui, né? Porque não tem espaço. Tchau. 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 nele pra tirar as manchinhas, né? Agora, vou arrumar aqui o quarto pra trocar a forra de cama, né? Deixar tudo organizado e limpo. E aí, enquanto eu tô aqui, o Cugê vai lavar o banheiro. Pra adiantar, né? Pra adiantar, né? Gente, hoje eu vou usar esse daqui, olha, de chá branco. Já tá quase acabando esse, ó. Muito cheiroso também. E vou usar ele. Se eu fornecigi, se eu fornecer, nada para dar ação, né? Ou você vai continuar com mim? Não, até a morte, né? Até a morte, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, finalizei. Vou deixar assim mesmo. E é igual eu falo, né? Aos pouquinhos a gente vai... Acho que ir nas coisas pra fazer uma... Ficar uma bosta bonita, né? Olhem a situação. Eu vou tirando as coisas e vou empurrando, né? Aqui também pra trocar. Olha só, a zona. E o G tá aqui. Oi, tudo bem? Vamos lá, lavada aí. Aí, por aqui, ó. Tudo ok já. Eu tô só tirar o pó dos criadão, das mesinhas de cabeceira, né? Aqui também é a coxa que eu tava deixando. Aí, vou colocar pra lavar também. Ai, Lorena, isso aqui, ó. Tem que aproveitar, gente, enquanto ele tá de boa pra fazer as coisas. Daí, agora eu vou organizar aqui o quarto dele. E já vou vir tirando o pó, né? Lá do nosso quarto. E aspirando aqui também. Até o computador vai parar aqui. Vou levar as roupinhas dele pra lavar. Enfim, vou dar uma organizada aqui. Ei, mamão. Você tá aí de boa? Brincando nos seus brinquedinhos. Hein? Coisa gostosa. Hein? E se, mamãe? Ai, que sorriso mais bonito. Melzinha também tá aqui, ó. Com certeza, né? Minha princesa. O melhor dia de dar banho nela, né? Jazinha a gente vai levar. Então, bora. Gente, eu vou tirar o pó daqui. Eu vou tirar com esse daqui, ó. Porque o meu lustra móveis, ele acabou. Tem até que comprar outro que eu gosto de tirar com lustra móvel, né? Fica muito bom. Tchau, tchau. 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 Gente, vou tirar o pó daqui agora e já vou pegar o aspirador, né? Pra aspirar os dois quatro também. Levar as roupas pra lá, as que estão ali no corredor. Boa, respira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, agora eu deitei, Lorenzo, gente, ó. Fica mais confortável. Né, filho? Vou aspirar o quarto dele e aí já vou pra sala, né? Pronto, gente, aspirei tudo, todos os cantinhos. Ai, tudo, tudo. Agora eu vou tentar arrumar essa sala. Eu acabei tampando as nossas coisas, olha, com esse forro mesmo, essa mantinha. Mas antes eu vou colocar a roupa do Lorenzo pra lavar, né, filho? Easy, mamãe. Ai, vou colocar a roupinha dele pra lavar. Fui trazendo as roupas pra cá, ó. Tentar passar. Misericórdia. Sabe não. Não, amor. A gente tá sendo enxotados aqui, aos poucos. Eu sinto isso. Tentar, amor. Isso porque a gente já morou em um apartamento menor. É surreal, né, amor? Como a gente vai evoluindo, né? Adquirindo novas coisas. E com isso o espaço vai ficando menor, sim, exatamente. Espera o saindo. Calma aí, amor. Tô atrasada. Não tem como, não. Não tem como sair, não. Gente, eu vou colocar aqui pra lavar essas roupas. Isso aí já vai adiantando, né? Não tem, tem que esperar. Essa casa é pequena demais pra nós dois. Não é, pra nós três. É, quatro. Quatro. Pra gente passar. Ai, Camel. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, roupas lavando, já já preciso recolher essas, recolher essas, colocar essas daqui no cesto, olha. Loucura, mas vamos pra sala, né? Bom, gente, vou tentar dar uma organizada, então, aqui na sala, o que dá, vou trocar essas rapas, né, de almofada. E agora, hein, meu amor, lança aqui começando. E agora ele ficou um buraco, tá vendo? Vou tentar levar esse outro computador, enfim, gente, nossa, muitos computadores, muito fio espalhado, mas bora dar um jeito. Oi, meu amor, está começando, filho? É? Conta pra mamãe. Tchau. Gente, olha o que aconteceu aqui, tá vendo? O Gê pisou na cortina e ela descolou o negócio ali e agora eu não sei como é que vai ser. A cortina agora tá toda deitada, né? Ai, só Deus. Vou dar uma aspiradinha no sofá e vou aspirar o tapete também. Tchau. 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 Gente, fui ele levar meu pra tomar banho, Lorenzo tá ali mamando. Acho que depois que o Lorenzo nasceu é a cena mais falada que eu vou ver no canal, né? Lorenzo tá ali mamando. É, é realidade. Ele quer conversar e mamar. É, é. Agora é hora de encarrar, filho. Conversar e depois. E a gente tem que passar pano agora na casa, vai dar sete horas. A gente tem que passar, ó, seis horas. Tem que passar pano na casa, falta o pano. E eu tenho que picar, a gente tem que picar também os negócios do tempero. Não. Lorenzo, você não tá entendendo nada do que eu tô falando. O que você tá repetindo? E agora eu não sei se eu passo pano ou se eu pico tempero. Dúvida cruel. Tá, então eu vou deixar lá picado, depois a gente faz. Bom, gente, já está escurecendo, né? Eu coloquei Lorenzo no brinquedinho dele, tipo, e vou passar aqui o pano no chão, né? Tchau. 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 Lorenzo. Tchau. 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 E daí parou de novo Tá bom, aqui dá pra tirar também No sequito, né Bom, gente, eu vou dobrar Essas roupinhas aqui agora Tem que seguir as colorinhas ainda, né Pra limpar a coisinha também Bom, família, eu sigo aqui fazendo tempero Já tô terminando de picar a cebolinha aqui Já piquei, ó Pimentão Tem pimentão verde Aqui tem um pouco de pimentão verde Meio pimentão vermelho E meio pimentão amarelo Já tá aqui E esse aqui é manjericão Dois maços de manjericão Não sei se aí fala maço Ou se fala moio O que a gente fala Acho que é moio Ou maço Tanto faz E dois maços também de cebolinha Peguei esse aqui Já piquei um aqui E agora vou picar esse outro aqui E aqui tem 500 gramas de alho De alho Ainda tem que picar também a salsinha Lavar aqui E picar a salsinha Bora juntar a cebolinha aqui também Agora Vamos ver se vai dar muito tempo inteiro Ou se vai dar pouco da cerveja Outra vez deu um pote de um litro Que a gente faz E deu mais um pouquinho Agora vou picar a salsinha Essa aqui é a salsinha Piquei aqui um maço de salsinha Anotem aí a receita Pega o caderninho Anota a receita aí Pra você não esquecer E conseguir fazer Recapitulando Pode usar dois pimentões Pode usar tudo colorido Ou só verde Ou só vermelho Então dois pimentões Dois maços de manjericão Dois maços de cebolinha E um maço de salsinha E agora o nosso alho Pode colocar aí 500 gramas de alho Misturar tudo aqui Ah gente Esqueci um detalhe Cebola Uma cebola Uma cebola Bora colocar uma cebola Bora colocar aqui Duas cebolas Por que eu vou colocar Duas cebolas Porque eu estou achando Essa cebola aqui Muito pequena Então se você tiver Aqui a cebola grandona Um cebolão Você coloca uma só Você acha que é pequena Pode colocar duas É a gosto também Se você gostar com mais cebola Coloca mais Se você gostar com pouca Coloca pouca Eu vou colocar duas Porque eu achei essa Pequena Vou colocar aqui No nosso processador Agora sim Não estou esquecendo De nada Da outra vez eu esqueci O sal E dessa vez Eu já ia esquecer A cebola Acho que nem vai dar Muita diferença Essa cebola Acho que eu podia ter Colocado até Três cebolas Eu acho que ainda Foi pouco ainda Pela quantidade De alho E os temperos Verdes que tem Parece que ela sumiu Aqui Agora vamos colocar O sal Três colheres De sal Pode colocar sal A vontade Porque depois Parece que perde Um pouco o sal Esse tempero Ele não fica forte Pode colocar Três colheres Três colheres Vamos misturar É a gosto também Se você quiser Colocar mais um pouco Pode colocar Porque a gente Coloca três aqui Na hora que vai fazer A comida Ainda consegue Colocar mais um pouquinho Porque não fica Muito salgado Aí você consegue Controlar na hora De fazer Seu preparo Do alimento Agora bora Colocar aqui No nosso pote De vidro É bom pote de vidro Gente Com tampa de plástico Não vai meter Uma tampa de alumínio Não Pote de vidro E a gente Vai colocando Tempero Vai amassando Assim Para caber tudo Porque senão Eu tenho que Põe outro pote Num segundo pote Vambora lá Música Música Prontinho, coloquei todo o tempero aqui. Agora, vamos adicionar o óleo, que é para ajudar a conservar o nosso tempero. A gente joga o óleo, o óleo e o sal ajudam a conservar. E vamos jogar óleo até ele chegar lá no fundo mesmo do pote. Vai jogando, vai fazendo assim, o óleo vai descendo no meio do tempero. E esse tempero dura o tempo, tipo, ele não tem data assim de validade. Aqui em casa costuma durar um mês, quando a gente cozinha pouco, se a gente cozinhar muito, vai uns 20 dias. Então depende do tanto que você cozinha. Mas nunca chegou a estragar até hoje, nunca estragou. E a gente usa para tudo, carne, arroz, tudo. Feijão, legumes, a gente usa ele praticamente para tudo. Tem que manter na geladeira, né? Tem muita gente que pergunta também, onde pode guardar? Pode deixar fora da geladeira? Não, deixa na geladeira. Então tá aí mais um potão de tempero aí para a gente usar aí o próximo mês. Agora tem essa baguncinha aí, pequena baguncinha para lavar, né? Tem que guardar aquelas vasilhas ali. O mozão estava passando pano na casa, ela já passou na casa toda para dentro. E agora falta aqui na cozinha. Vou jogar essa água aqui fora, que já está suja. Vou pegar outra água. Já vou adiantar e passar aqui na cozinha, porque agora ela está aumentando o Lourenço. De novo eu falei a palavra, dando uma mal ao Lourenço. Vamos ver se ele vai ficar. Ah, fica engraçado, né? A sala sem buffet. Fica feio. Vamos ver como é que vai ficar o novo. Gente, acompanha aí para vocês verem. Que eu acho que a gente vai montar ele primeiro. E depois a gente monta o outro móvel. E já comenta aí o que você acha que é o outro móvel. É bem legal também, a gente nunca teve. Gente, chegou a hora de estender as roupas do Lourenço. Que hora que a gente vai acabar, amor? Gente, hoje ainda vamos gravar mais um vídeo para vocês verem. É pesado, viu? Vamos gravar um vídeo mega legal que vocês já vão ter assistido, no caso. Vai antes desse. E já são... vai dar sete horas já. É, estava morado, mas eu não sei. O Lourenço tem uma dormida. Eu ainda queria lavar meu cabelo. Só que para lavar cabelo tem que ser depois que o Lourenço dorme mesmo, gente. Esqueci. Senão eu tenho que parar, sabe? No meio do banho. Então eu prefiro esperar de dormir mesmo. E aí eu pego e lavo meu cabelo, né? Fico mais tranquila. Tchau. 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 médica folha, mano. É o que eu fico antes que ele estraga. Tá achando que é moleza? Tá tentando pudim. Bora postar um Stories nosso. Quem acompanha o Instagram já viu esses Stories agora. E aí Tchau. Bom, gente, tudo finalizado. Temos, pois, aqui um bebezinho que acordou. Você acordou? Ai, meu gostoso. E aí, gente, tá tudo limpo, né? Só não tá muito arrumado, que nem eu nem consegui colocar a manta aqui no sofá, né? Aí ali ficaram os ursinhos da Mel, o brinquedinho do Lourenço aqui. E aí, meu gostoso. Aí aqui continua, né, desse jeito. Não tem como, mas pelo menos tá tudo limpo, gente. Mesinha organizada, tudo limpinho, né? E por aqui coloquei esse tapete hoje, olha. Eu achei lindo, só ia vir pra lavar pra gente aqui por causa de apartamento, né? Aí eu tava, tinha até tempo que eu não usava. Mas olha, já tá tudo ok. Vou levar esse saquinho aqui pra lá. Mas tudo bem. Aqui só ficou as coisinhas do vídeo que a gente vai gravar agora. Por aqui também, olha. Passei um paninho limpando, né? Tirando todo o pozinho. Aí ali é lixo pra descer. Enfim, coisinhas, baguncinhas de lavanderia, né, gente? Não tem como fugir. Ai, por aqui também, ó. Tudo ok. Já joguei balacobaco aqui no quartinho do Lourenço. Nossa, que cheirinho maravilhoso. De mamãe e bebê, né? Tá arrumadinho. O carrinho dele agora tá sentado, gente. Tá vendo? Colocamos sentadinho. E aqui também, ó. Tudo ok? O que você tá fazendo aqui, amor? Já guardamos todas as roupas, olha. Amei, gente. O negócio caiu ali porque eu abri o baú pra pegar o tapete, né? Mas finalizado. Tudo limpo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o banheirinho que o Gê lavou. Olha. Igual eu estava mostrando, né, gente? A bateria descarregou. Mas, ó. O Gê coloquei esse joguinho. Tudo limpinho por aqui. Organizado. E é isso. E aqui também eu limpei. E no próximo vídeo, com certeza, vamos montar, então, o bufê, né? O Gê já falou que será o bufê o primeiro. Então é isso, né, amor? Alcansou? Fechou, né? Fechou. Não sei, né? E ainda tem mais. Bora. Então, gente. Já vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de clicar no gostei que é muito importante. Se inscrever aqui no canal se tá chegando agora. E a palavra-chave vai ser loucura. Porque tá sendo uma loucura. Se você já tá até o final, comente que loucura. E bora começar outro. Né? Exatamente. E é isso. Também vou deixar. Não esqueça de ir lá no link que eu vou deixar aqui, tá bom, gente? Dos móveis REM. Pra vocês irem lá conhecer, né? Olha a barulheira, gente. Nossa, isso me dá um... Mas, enfim. Pagar as luzes, né? Se você já tá até o final, comente que loucura. E é isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho